Música 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 Fala pessoal Cês tão bom Seguinte É Que que acontece Vou desligar o caminhão primeiro Pra não ter tanto barulho Seguinte Que que acontece Nós tamo aqui dentro no 1620 Redução do diferencial Mercedes Redução Mercedes Calor pra diacho Vamos ligar isso aqui Não liga Não liga Também não Tá Diferencial Mercedes Aquela redução Pro bananinha Eu vou explicar Pra vocês Nós vamos tentar Fazer um vídeo Aqui Não sei se a imagem Vai ficar boa Tá Deixa eu dar uma olhada Aqui Ficou bacana Nós vamos tentar Fazer um vídeo Aqui Deixa eu virar ela Pra cá um pouquinho Aí Aí nós vamos tentar Fazer um vídeo Aqui Pra eu poder Explicar Pra vocês Como que Como que 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 usa A redução Do Mercedes Tá Sei que tem Muitos motoristas Que é melhor Do que eu Isso é um fato Tá Isso é um fato E Também Só que eu vou Explicar Pra vocês Da forma Mecânica Certo Da forma Como Como Profissional Da área Da Da mecânica Então Eu vou Tô ajeitando O celular Aqui Que aí eu consigo Ver O que eu tô fazendo Isso Aí eu vou Ajeitar Pra vocês Eu vou mostrar Pra vocês Como Com forma Da área Da mecânica E aí eu vou Explicando Tá Esse diferencial É recomendado Reduzir até Terceira marcha Tá Acima da Terceira marcha É Não é recomendado Pela Mercedes Tá O Rockwell Você pode Reduzir Até a Quarta marcha Que é Tranquilo Não tem Problema Nenhum Vamos Colcinha Aqui E vamos E vamos Tocar o barco Já tá Com o ar Feito Soltar O manete Vamos Vamos Dar uma Vorte Caminhão Abre Abre a porta Né É Senta aí Cadê o celular Pra mim gravar Já tá gravando Tá gravando Tá Cadê Olha lá o celular Fala aí Comedores de queijo Aí eu tô Explicando pra eles Como Sei lá Isso é O cara quer Nanico Mas o cara Abaixou o banco É Aí é Eu vou explicar Pra eles Como que Reduz o caminhão Galera Presta atenção Nunca Reduzam Um caminhão No meio Do morro Tá Porque você Pode errar A redução Então ó Tá saindo De primeira Reduzida Certo Vamos lá Primeira Reduzida Ó Aí você vai passar Pra segunda Simples Você ó Ergue primeiro Tira o pé Depois pisa Da embreagem Aí vai embora Agora você vai passar Vamos supor Você necessita Da terceira Da Não No caso aqui Tá na primeira Simples Na primeira Simples Vai pra segunda Reduzida Então vamos supor Você precisa Da segunda Reduzida Você baixa O botão Primeiro E puxa Ó Aí Viu Não dá tranco Não dá nada É Essa é a sequência Ó Putão pra cima Putão pra cima Visor na embreagem De pau na vaca Ó A terceira Bate o botão Vai pra frente Ó Mesma coisa Mas o botão vem de volta Girou a placa de par Ó E eu errei A redução Ai Que burro Dá zero pra ele É Bem na hora da gravação Véi Ó Legal Pessoal Vamos fazer de novo Vamos fazer de novo Parabéns Ó Vou fazer de novo Houve um equipe Houve um erro No meio do caminho Ó Pessoal Vamos lá Agora Eu já expliquei Mais ou menos Como é que faz Então agora Eu vou fazer É diferente Porque eu explicando Pra fazer Às vezes eu perco o tempo Eu vou falando Então pra vocês Ó Primeira reduzida Segunda Primeira simples Vai lá Primeira reduzida Peraí Primeira simples Ó Vamos de novo Vamos de novo Não Não sai de reduzida Ó Vamos lá Primeira reduzida Primeira reduzida Pra nós não errar Porque senão Isso vai mandar de nós Vai Primeira reduzida Ó Primeira reduzida Aí bateu o botão Primeira simples Jogou pra baixo Segunda reduzida Segunda simples Segunda simples Terceira reduzida Terceira reduzida É a terceira simples Terceira simples Quarta reduzida Quarta reduzida Porque a quarta Já é mais ruim Porque ele é programado Pra reduzir Só até a terceira Então pega a última Pega a última Não é uma Não é certa Esse caminhão Não está legal não Não está mais Aí agora vai ter Um espaço bacana Ó A quarta Tá vendo Ela tá escapando É mentira Já Vai lá Primeira reduzida Primeira simples Segunda reduzida Ele não está legal Jog Está demorando Segunda simples Terceira reduzida Terceira simples Quando é a quarta Quarta reduzida Quarta reduzida Não está na quarta simples Eu puxei a quarta reduzida É porque é reduzida Só até a terceira Para o certo Olha o que eu botou aí Aí nós vamos fazer Para trás Aí eu vou pôr até a quarta Vou tentar colocar Até a quinta Só que não é recomendável Nós vamos virar O caminhão ali E vamos cortar Pessoal O maior segredo É você Encher o pistão De ar primeiro Para depois Você pisar na embreagem E acionar A A A reduzida Essa é a ré É Esse é o segredo Do negócio Agora eu vou tentar Fazer certinho Para nós não errar Quer que eu sei fazer isso Sei Vai Só que Isso aí quebra igual Casca de ovo Esse diferencial O diferencial Mercês Olha Vai que eu faço devagar Aí depois você fala Que vai fazer errado Vai Ai, eu vou falar T escalando Ó, sempre é ágil Não dá um puro E se for ao contrário, pessoal Se você for retender, por exemplo Dá de trezer Aí se for Pessoal, se for Pra simples Então assim, eu tô de quarta simples Né? Aí eu vou cortar uma terceira Vou deixar a velocidade cair Ó, vou tirar até o freio do motor Deixei a velocidade cair Pô, tô subindo o morro Tá perdendo o giro Eu preciso de reduzir Eu preciso pôr uma terceira reduzida Você abaixa o botão primeiro Tira o pé do acelerador E pisa na embreagem Ó, ele tá muito lento Ó, tá vendo? Aí ó, viu? Vim na tênis Ó, vamos tentar de novo Ele tá muito lento Esse menino tá com problema Tá vendo? Tá vendo? É, é, é Terceira simples Ó, fala pra eles o que vai rolar no canal do Paulista Ó, como eu não tô sabendo Galerinha Esse vídeo vai sair hoje, né? Hoje? É Eu acho que é Amanhã Lá pela paz da tarde Paulista de bike 120 km de bike O patrão falou que não vai dar Que eu não vou dar conta E outra coisa Se eu der conta E voltar Ele vai pagar Vinte, pode dar rapidinho Vem Ai, ó Ele não tá levado Quer até pegar mais um pouco de velocidade, não? Não E 16 de moço E ele não tá bom O vídeo ficou uma porcaria Não tem nada Ficou engraçado Vamos ver aqui Ah, galera Eu não dei conta, não Tô com depressão Deus abençoe vocês O vídeo ficou uma porcaria O telefone tocando Depois Vocês Deixa o like aí Mas é da forma que eu expliquei Eu só não dei conta de manusear Ainda bem que eu sou mecânico Não sou motorista E até pra vocês Tudo bom Falou pra vocês